Oi, hoje eu vou ensinar para vocês como limpar o micro-ondas. Você vai precisar de um copo de água, você coloca um recipiente que pode ir no micro-ondas. Aí agora você vai precisar de um limão. O limão você corta em rodelas fininhas. Aí você coloca as rodelas na água. Agora que você colocou as rodelas aqui na água, você deixa uns dois minutos para poder colocar dentro do micro-ondas. Você leva ao micro-ondas por cinco minutos, por cinco minutos. Abre devagar, porque vai sair um vapor. Bastante fumaça, tem que abrir bem devagar. Tá dando para ver a fumaça? Você tira. Você vem com uma esponja bem limpa e vem passando com o lado amarelo. Tira o prato. Esse vapor que saiu vai fazer limpar o micro-ondas e o limão ajuda a tirar o dor. O odor dos alimentos. Pode ficar. Você limpa a porta. Aí você vem com um pano limpo, seco e vem passando aqui. Vem enxugando ele todinho. O micro-ondas fica limpinho e sem nenhum odor. Muito boa essa receita. Um beijo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma